Música Fala galera, beleza? Gabriel Félix aqui Hoje trazendo a dica de dois scripts gratuitos No qual você pode nomear o seu preço aqui Eu vou deixar o link na descrição Mas é uma dica bem rapidinha que eu só quero falar pra vocês aqui A respeito deles, então vamos lá pro vídeo Eu tô aqui com um texto Simplesmente tem um sólido aqui escondidinho Com o Shy Layer, nada demais, só com um gradiente E eu vou mostrar como que funciona Esses dois scripts, porque eu acho que você deve estar lá Porque eles facilitam muito algumas coisas Que eu utilizo bastante E quando eu descobri eles eu fiquei bem feliz O primeiro que eu vou falar aqui é o Decompose Text Eu até coloquei o nome dele aqui E como vocês sabem eu sempre erro os nomes que eu falo em inglês Mas vamos lá Eu vou duplicar o texto aqui caso eu faça alguma besteira Mas o que ele faz basicamente Ele separa o texto mantendo a posição dele Seja caracteres Ou por palavras ou até por linhas Eu vou deixar aqui por palavras Só pra gente ver como funciona rapidinho Ele tem duas opções A primeira ele vai manter a posição original do texto Mas só que ele vai usar expressão pra isso O que pode deixar um pouquinho mais pesado o seu projeto Então se for pouca coisa talvez valha a pena Agora se for muito texto Eu acho que acaba que não vale a pena você utilizar isso Então vamos clicar aqui É só selecionar o texto Colocar o original E escolher o que você quer Se é linha, se é palavra ou caracteres E colocar Decompose Automaticamente você vai ver aqui Que ele gerou Tudo separadinho Tá o separador Do textinho que eu fiz aqui Certinho Tudo separado E o legal é isso Que ele mantém a posição E o melhor né Ele continua com as propriedades aqui de edição Você pode trocar o texto tranquilamente Olha que legal Então tipo você pode manter a propriedade do texto E ainda separar ele inteiro De uma forma bem rápida E tipo eu acho isso muito legal Porque eu separo muitas coisas por palavras às vezes Deixa eu dar um CTRL Z aqui E mostrar pra vocês Como que funciona esse aproximado O aproximado ele não vai utilizar expressão Só que o que ele vai fazer Ele vai tirar um pouquinho da posição E você vai ter que ajustar de novo Particularmente falando Eu prefiro mais esse daqui Porque fica mais leve E é bem facinho de arrumar Porque você tira uma foto aqui Clicando aqui Aí é só você dar um decompose Ele muda pouquinha coisa E é só você ir ajustando depois aqui E comparando com a foto Entendeu? Eu não vou ajustar tudo aqui Mas deu pra entender como que funciona isso Então vamos para o outro script aqui Que é o BAND NULS Deixa eu ativar o nosso texto de novo Vou aplicar no texto mesmo Acho que não precisa ser outra coisa E eu vou duplicar ele novamente Só porque eu vou colocar do jeito normal Vamos colocar o BANDIT Que é o efeito nativo do After Effects E pra quem não sabe Ele simplesmente entorta qualquer coisa Seja texto, composição, shape layers Eu vou colocar o Start aqui no começo do texto Certinho Vamos colocar o fim aqui Se eu der um BANDIT Ele dá o BANDIT normal E agora eu vou aplicar com o nosso script Até desativeir a visualização É só esse botãozinho que ele fica Você clica Ele vai gerar esses dois nulos aqui Que eles estão escondidos no Shy Layer Deixa eu tirar o Shy Layer aqui E se eu colocar aqui o nome Ele coloca Start e End Então vamos deixar o Start aqui no começo Que é o verdinho Sempre vai ser o verde E o End sempre vai ser o vermelho E agora qual é a vantagem dele? Se a gente vir aqui e dar o BANDIT Deixa eu ativar a visualização do outro Que a gente tinha feito Cadê esse daqui né? Vou colocar o BANDIT aqui Parecido com esse Você deve achar que não muda muita coisa Só que pra quem usa o BANDIT Sabe que é muito chato isso Quando você mexe A posição Você quer trocar a posição Olha o que acontece Você perde completamente o BANDIT Por que? Porque o Start e o End dele Fica aqui na composição Ele não acompanha o texto E isso é muito ruim Porque quando Já aconteceu muito comigo De usar o BANDIT E querer mudar a posição do objeto Eu não consegui Aí eu tenho que pré-compor E eu não posso rasterizar a composição Senão acaba que eu perco toda essa posição dele Então esse botãozinho aqui Ele já soluciona tudo pra mim Primeiro que ele já faz o BANDIT através dos nulos Que pra mim é bem mais Tipo Funciona muito mais Falando de organização E agora ó Se eu mexo a posição dele Olha o que acontece Simplesmente nada Ele mantém o BANDIT certinho aqui ó É lógico que você vai ter que colocar um Ground Bounds aqui Dependendo do nível de distorção que você vai fazer Porque sempre corta Tá vendo? Mas quem trabalha com isso Aí sabe como funciona Mas olha É uma dica muito interessante Esse script gratuito Que resolve Esse problema de posicionamento De quando você aplica o BANDIT Mas o vídeo é isso Eu queria passar essa dica rapidinha De falar desses dois scripts pra vocês Então vai aparecer bastante vídeo assim A partir de agora De vez em quando eu venho aqui E dou uma dica bem rápida pra vocês Falando de scripts Ou de algo que eu descobri aqui Pra fazer algum efeito Alguma coisa De uma forma bem rápida E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal do Lair E até a próxima Um grande abraço Tchau 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 Tchau